Esta moto estava escondida e foi recuperada pela Guarda Civil Metropolitana. Eles estão agora ali com um menor apreendido. Este menor só tem 15 anos e ele foi apreendido em uma região bem longe de onde a moto estava, viu? Ali na Castelo Branco. Eu vou conversar agora com o GCM que fez parte desta ocorrência. Eu gostaria de saber em que situação vocês viram este menor e me parece que ele estava com outra pessoa para que eles fossem abordados. A equipe estava em patrulhamento ali na região da Esplanada dos Anicuns, na Avenida Castelo Branco. Quando avistou dois cidadãos descendo ali aquela Avenida Castelo Branco em sentido ao centro. Os dois se encontravam com capacete e ia tudo meio suspeito. O maior, ele correu e pulou na ponte. A gente estava ali próximo àquela ponte do Anicuns. Ele pulou na ponte e a equipe fez a detenção do menor, que aparentemente foi informado que era menor. A gente adentrou no local e não tivemos isso na detenção do segundo. A equipe encontrou a moto ali no anel viário do lado da Eternite. Por que você estava envolvido nisso? Como foi que você veio parar aqui numa delegacia pela primeira vez? Aí o cara me falou em casa, me chamou para dar um rolê. Aí eu não sabia que a moto era roubada e pegou a moto perto da mulher lá e queria cometer outro assalto. E eu não sabia de nada não. Aí pegou, quando a gente chegou lá na Avenida Castelo Branco lá, ele pegou e parou a moto lá. A gasolina da moto acabou, ele pegou e abandonou a moto. Eu perguntei por que ele tinha abandonado a moto. Ele falou que a moto era roubada. Aí colocou no e soube. Eu perguntei por que ele tinha abandonado a moto. Obrigado.